7 horas e 3 minutos? 3 minutos? Cadê a lembrão, hein? Pra dar uma satisfação aqui. Uma satisfação pro público? Ah, vai ter desconto no final. Vai ter acréscimo. Vai ter acréscimo no final, sim, senhor. Não, as nossas praças tem nada a ver com isso. Muito ah, eu não quero nem saber. Eu vou empurrar o problema pras praças. Muito bom dia a você, meu querido ouvinte da Bandeirias FM. Eu sou Luiz Megali e vamos juntos até as 9h20 da manhã. Com muita informação, muita prestação de serviços. 7 horas e 3 minutos? Ah, Fielin. 7 horas e 3 minutos? Não era eu que tava na mesa. Era assim, não era. Ah, vai ter acréscimos no final. Jura que hoje vai ter? O árbitro já apontou pro relógio, já avisou que vai ter acréscimo no final. Quase nunca tem, né? Hoje, excepcionalmente, teremos acréscimo no final. Um ótimo dia a você, meu querido ouvinte da Bandeirias FM. Eu sou Luiz Megali e vamos juntos até as 9h20 da manhã. Com muita informação, muita prestação de serviços. Eu sou Luiz Megali e vamos juntos até as 9h20 da manhã.